E aí galera, Vanguard aqui com vocês e hoje é dia a dia exato, boss, tá? A gente vai fazer o rei suíno. Pra não ficar maçante, tá gente? Eu não vou ficar lendo wikipédia. Então, quem quer saber como é que faz o rei suíno, todos os detalhes e tudo bonitinho, assiste o episódio do príncipe suíno, tá nessa mesma playlist, tá? Eu coloquei o nome certinho, bonitinho pra vocês verem. Eu vou contar só a versão resumida pra não ficar maçante pra todo mundo que acompanha a série. É bem simples, faz o máximo de dano que você puder, explode o boss e ignora o Wilbur. É só isso, tá? Isso aqui é um grupo de DPS race, você tem que trazer um grupo que panca que nem um cavalo os inimigos, ok? É só isso, sem segredo, beleza, é o que a gente vai fazer, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na carruagem, se veio alguém que eu não olhei. Veio pra variar, veio a porcaria do Arbaleste, então a gente vai precisar mandar alguém pôr além aqui. Deixa eu ver quem que vai ser o cara que vai ser... Vamos pôr dispensado com onas. Eu esqueci de fazer isso no último episódio e eu tô inclinado a mandar um Round Master pro saco, porque eu não sou nem um pouquinho fã de Round Master. Vamos dar uma pensada aqui em cima. A gente já tem a Bruxa do 71 lá em cima. Eu peguei uma segunda antiquária ou não? Eu também sou uma besta, né? Eu posso ordenar por classe, que aí fica fácil de eu saber quantas de cada eu preciso. Tá, eu preciso de dois desses, eu preciso de uma dela, uma dela. O ideal era ter dois deles. Tá, eu não preciso desse cara. Tá, eu prefiro ter um... Ele tá sem trinket, tá? Eu prefiro ter um segundo Jester do que ter ela. Tá, a gente tá com um Healer a mais do que precisa. O que significa que um desses dois aqui vai ir pro saco. Matador de Homens ou de Humanidade. Matador de Homens tá sobrando. Então, vai ir pro saco. Beleza? Vamos pegar ela. E assim que aparecer um Jester, eu pego o próximo Jester. Ele provavelmente é o meu roster final, até bem o Endgame, porque a gente já tem dois Mad Charms. Mad Charms? Eu jurava que eu tinha dois Mad Charms. Vanguard. Tem dois Mad Charms, tá certo? Tem uma Vominação. Um Leper. Beleza, é isso aí mesmo. Tá, isso aí é meu roster final. Então, só tá faltando um Jester. Beleza? Vamos ver se veio algo na carruagem, tá? Veio o Guia de Sobrevivência. Guia de Sobrevivência é muito bom esse item, tá, gente? Ele vale os 7.500 ouro. Eu vou comprar ele por isso, tá? É um dos poucos itens que eu acho que vale a pena ser comprados. Vamos fazer o upgrade da galera aqui, tá? Que a gente agora pode... Vamos pôr, a gente liberou. Pra falar nisso, eu nem olhei se liberou coisa. Não, não liberou ainda. Então, vamos fazer o upgrade do Avestruz. Vamos fazer o upgrade do Seduzente. Vamos fazer os upgrades da Guilda, que deve ter liberado alguma coisa. Certeza, tá? Então, vamos lá. Seduzente. Você, você... Você e você... O Avestruz é a mesma coisa, só que muda a skill de Stun. O papelão. O papelão é você. Você, você e você. E a Madre de Calcutá já tá com os upgrades certos. Beleza. Vambora. Tá todo mundo aqui. Loucura carregada. Vê se eu não esqueci de pôr trinket em ninguém. Não. Não esqueci. Escolher a porcaria da dungeon certa. A gente vai fazer o Rei Suíno. Vambora. Parar de enrolação. E sem mais, tá? Carregar todas as comidas que a gente pode carregar, pra deixar a dungeon mais fácil. Três pás. Dois destaques de tocha. Por conta da minha última RAM, eu vou trazer uma mais. Duas águas dentas. Três desses. Dois desses. E é isso. Question mark. A chave. Pra sala secreta. E é isso aí mesmo. Vambora. Beleza. Então tá aí a segunda parte da historinha. Abominação. A testemunha das minhas falhas. Ela deve ser destruída. Tá? Então o boss tá ou aqui ou aqui. Vanguard, como é que você sabe que o boss tá num desses dois lugares? Porque sempre o boss tá na distância mais longe. Tá? Então é só vocês contarem quadradinho. Um, dois, três. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto. Qualquer outro lugar que você contar, vai dar menos do que isso. Tá? Um, dois, três. Beleza. Tá? Então eu vou postar que tá no lado de cima. Vamos fazer a ram pelo meio. Chegar aqui. Se ele fizer scout, ótimo. Se ele não fizer, paciência. Vambora. Tá? Beleza. A gente pegou aqui um negócio que dá um buff de dano. O ideal é a gente ir até onde saber, até, vamos pôr, o acampamento antes do boss, voltar, pegar esse negócio pra fazer o dano e voltar, tá? Então é o que a gente vai fazer. Então vamos vir aqui. Aqui é água benta. Sem problemas. Ok? Guardar aqui esse primeiro negócio aí é um bônus de 30% de dano. Beleza. Sala vazia. Não pegamos scout. Vamos continuar. Tocha. Cai na armadilha. É o jogo sempre ler minha mente com isso. Ou eu leio a dele. Depende de como você quer ver a coisa. Beleza. Pegamos scout. Se for um scout duplo, ficou fácil. Beleza. O boss tá aí embaixo, tá? Então é só a gente contar. A gente sabe que aqui é um objeto. A gente sabe que aqui tem uma luta. E aqui é o boss. Então o que a gente pode fazer? Voltar. Tá? Olha isso. A gente pode fazer o acampamento aqui. Voltar. Pegar o bônus. Descer aqui por baixo. Fazer essa luta. Pegar esse objeto. Esse objeto. Esse objeto. E fazer o boss. Porque o acampamento dura por quatro lutas, tá? Só pra dar uma curiosidade e ver o que que é. Beleza. O objeto não é nada de importante ali. Então vamos fazer isso. Ok? Já vamos dar aquela acampada básica. Encher o HP de todo mundo. Tirar o estresse. Rats in a maze. Jogo. Ah tá. Se eu olhar no lugar certo. Ah, beleza. Blá, blá, blá. Tá? É, 10% de dano se tiver na posição 1. Perfeito. Aqui a gente vai pegar 8 de crítico. O Jester. Vamos pegar 10 de precisão e 5 de crítico nela. Porque ela já tem um crítico estacado. Tá? Ninguém tá com estresse que justifique. Ela. Nada de especial. A gente tem 3 de respite ainda. E todos os companheiros. Menos 15% de dano de estresse em 4 combates. Não vejo por que ter outra coisa melhor pra pegar do que essa. Beleza? Descansar. Vamos ver se a gente vai ser emboscado à noite. A luz. Não? Beleza. Foi. Tá? Então agora a gente vai ter que fazer backtrack e ir lá pegar aquele bônus. Tranquilo, tá? Aqui é o seguinte. Esse cara tá com 13% de crítico e precisão. Ele tá com 10% de precisão e 20% de dano. Por conta do crítico, tá? Eu vou pegar o bônus com ela. Ok? Tranquilo? Faz fácil. Beleza? Então. Eu vou acabar de andar a linha reta aqui pra não ter que fazer backtrack. Vamos voltar pra cá. Tá? E eu sei que eu posso tirar esse debuff na hora que eu quiser. A gente vai fazer isso antes do boss. Não tem por que fazer agora. Beleza? Mochilinha. Desarmar a armadilha. Provavelmente vai ser o Jester. Tá? Só confirmir. 70. 70. 80. 60. Então é o Jester. Beleza? Conseguiu desarmar. Tá? Vamos fazer essa luta de sala. A gente pode fazer 4 lutas antes do boss. Ou melhor, 3 lutas. Tá? Luta relativamente difícil. Beleza? Vamos começar com ela. Só dar um tequinho aqui porque se pá ela não mata com um hit só. Mas muito provavelmente vai, tá? 16 a 29 o dano. Não sei nem por que que eu fiz isso. Você provavelmente vai matar com um só também. 11 a 20. Dead. Tá? Só tem que tomar cuidado com o enfraquecer presa que pode doer bastante, tá? Então cortar fora. Vamos tentar explodir ele o mais rápido que a gente puder. Que diabos são esses sininhos? Ah tá, é por causa do bônus. Então, enfraquecer presa. De novo. Ou cortar fora. Aqui agora. Golpe cruel. 18. Tá? Provavelmente o dela vai matar. Tá? A chance de crítico é 22,5. Só um críticozinho de 46. Pegar o loot. Beleza? Pegar o loot. Vamos abrir com quem tiver a maior resistência a sangramento e peste. É o Jesse, não precisa nem olhar. Pegar o loot. Tranquilo. Fizemos scout. Aí aqui agora é o seguinte, ó. Como não tem luta nesse scout e a gente ainda pode durar por mais três combates, a gente sabe que não tem nenhum combate até o chefe. Valeria a pena a gente fazer essa volta toda aqui só por causa de ter mais um desses negócios de 30% de dano. E é o que a gente vai fazer, claro. Tá certo? Comer. Não tem problema, a gente já trouxe muita comida pra isso mesmo. Ok? Tipo, agora, tá gente? Eu tô tentando jogar mais como o Player Tier 2 um pouco pra vocês. Tá? Tipo, não é perfeito, mas eu tô tentando mostrar pra vocês como vocês usarem as mecânicas do jogo a favor de vocês. Mas, ó, a gente já viu que isso aqui não é nada de bom e a gente tá perto da porta. Então, faz backtrack e desce por aqui, tá? Tipo, não tem vantagem nenhuma da gente continuar naquele objeto ali. É só perda de tempo e gastar tocha, acumular estresse, não vai vir nada de bom ali. Ok? Então, beleza? Vamos continuar aqui. Pelo contrário, só corre o risco de eles sentirem fome, de aparecer mais um inimigo, coisas desse tipo, tá? Mais uma luta, é besteira fazer isso. Ok? Vamos vir aqui e desarmar essa armadilha. Ver o que tem depois dela. Beleza, é um saco. Vamos lá pegar ele, custa nada. Dá aquele backtrack, acumular estresse. Não esquenta a cabeça, essa luta não é estresse, tá? É DPS Race, então não vai ser 20 de estresse ali que vai mudar alguma coisa. Beleza? Mais um saco. Tá? E agora a luta do boss. Então, vamos pegar aqui, vamos consumir uma erva medicinal pra tirar o debuff do rank 1. E vamos fazer o boss. Tá? Esse boss não é difícil, é só não bater no Wilbur, tá? O Wilbur é esse porquinho. Beleza? Estunou meu healer, sem problema, tá? Então, precisa sangrar. Tá? Ele é o boss que mais tem HP no jogo até onde eu sei. Por isso que tem que trazer grupo que tem DPS muito alto, tá? Ele vai dar uma puta pancada nesses dois caras agora. Então, vamos dar um Battle Ballard aqui com o Jester. O Jester fica praticamente a luta inteira dando Battle Ballard. Pra aumentar a velocidade, a precisão e o crítico dos seus inimigos, dos seus aliados. Tá? Pra você poder fazer esses críticos de 30 aí. Fora o Bleed que põe. Beleza? Vai stunar ela. Resistiu. Ótimo. Então, Battle Ballard de novo. Battle Ballard destaca até três vezes, tá? Então, a gente já tá com oito, se ele deixar. A gente tá com oito de velocidade, dezesseis de precisão e oito de crítico. É um crítico atrás do outro, se você fizer isso, tá gente? Por isso que esse grupo aqui é tão forte pra bater no Swine Prince, tá? No Rei Suíno. Beleza? Outro crítico. Tá? E, tipo, não tô dando sorte não, tá gente? É normal. É assim mesmo que faz esse chefe. Ó, tô mostrando pra vocês o grupo que quebra ele. O medo impalpável. O medo impalpável. Ele tá com um bleed de 18. Agora ele tá com um bleed de 15 e ele já tá morto, tá? Mesmo que ele ponha os dois na Death's Door, ele já tá morto. Tem um achievement escondido do jogo, tá gente? Se o Wilbur matar alguém dos seus inimigos, dos seus aliados... É... você ganha um achievement escondido, tá certo? Então, tipo, é o que eu falei, ele já tá morto, tá? Não tem porquê fazer mais nada. Então agora que a gente tem que ver se tiver alguém com stress alto, não tem. Então, Beto Ballard, para eles agirem antes. Beleza? Só matar. Nem precisava dar esse nick. E detalhe, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui com o personagem nível 3, tá? Vocês têm a opção de fazer isso aqui com o personagem nível 4. Ok? Então... Isso aqui é tipo assim, eu tô fazendo um boss com um personagem que era pra ser mais fraco que ele. Ok? Então, só matar o Wilbur. Ainda vai levar um crítico pra largar de ser babaca. Um banquetear de seu coração. Tá? A gente pegou uma planta pra construir uma melhoria na aldeia. Pegamos dados sangrentos do bufão. Não tem porquê de levar um segundo. Tá? E a gente pegou o talismã do apostador. 15% de vida. Só que você tem 10% a menos de resistência a golpe fatal. Eu honestamente acho que não presta. Tá? É perda de tempo. Beleza? Completamos a dungeon. Esse grupo aqui faz de pé nas costas essa dungeon aqui. Tá tipo... Isso aqui, na minha opinião, é o melhor grupo possível. Tá? Fora a Vestal que eu traria um ocultista pra fazer labirinto. Então, não tem porquê a gente parar por aqui. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer da dungeon. Ok? Então, se eu pegar o personagem certo... Beleza? Calma na armadilha. Não tem problema. Cuidado o seu passo. Luta de sala. Tá? Luta de cenotau. Com meus personagens quase na Death's Door. Isso que não vai acabar bem. Eu já aviso vocês. É, beleza. Então, vamos começar tentando dar um shot nela. Irradicatado. Beleza? Vamos dar a heal diária. Agora, literalmente, a gente conseguir curar antes do cenotauro dar one-shot em alguém. Beleza? Matar lá atrás. Beleza? Ótimo. Ele morre no turno dele pro bleed. Era exatamente o que eu queria. Tá? Eu vou dar um battle ballad pra eles agirem mais rápido, tá? Tentar agir antes do cenotauro. Principalmente o meu healer. De novo, eu vou dar outro battle ballad pro healer agir antes deles. Tá? A gente já tá com velocidade 13, 14, mas velocidade fora da escala, tá? É... Sinotauro sempre bate com if it bleeds porque ele tem proteção muito alta. O dano do bleed compensa healing diária, tá? Nessa altura, não sei que ele dê crítico, não tem chance de voar alguém em death's door, tá? De novo, o que eu falei. Sempre que ele estiver no rank 1, ele vai dar recuo em trote, ok? Então, aqui agora, vamos dar outro battle ballad. Ver se a gente consegue matar ele antes do próximo turno dele. Aí, aqui, você pode fazer uma manha, ó. Eu vou matar o corpo, tá? De propósito, pra ele voltar pro rank 1 e ele ter que dar o recuo em trote. Ok? Mesma coisa, healing diária. Beleza? Tá? Deu o ataque fraco dele. De novo, battle ballad de outra vez. Tá? Pra você ver, olha a velocidade que os nossos personagens estão. De oito, treze, meinte e três. Tá? Ele tem velocidade de um. O meu grupo inteirinho vai agir antes dele. Certo? Então, se eu quiser aqui ser bem cheesy, eu ainda podia usar... Por exemplo, ó. Ele tem nove de dano, treze. Eu só preciso dar um relinho nele que eu posso passar o turno curando. Tá? Mas eu não vou fazer isso porque não precisa agora. Agora ele já tá morto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relion minha e usar a skill dela de rio pra encher o HP dela. E a minha vestal, vou encher o HP da minha outra relion. Tá? Porque ele morre pro próprio bleed dele. Não tem porquê eu bater nele. Tá certo? Então, pegar o loot aqui. Vamos abrir isso daqui. Tanto faz. Eu vou usar a chave? Não, não vou usar a chave. Então, Jester, abre. Vamos ver o que vai vir. Veio alguns relions. Ok. Agora a gente pode ir pra cá ou pra cá. Então, o que a gente pode fazer de interessante? Sei lá, vamos passear pela dungeon. Tá? Tipo, esse grupo aqui é super forte. Então, de novo, é passei no parque, tá? Mesmo o Gol e esse carinha aqui não são problemas. Então, vamos usar a colher pra fazer dano nos dois de bleed. Tá? Mesma coisa. Vamos começar a focar o Gol lá atrás. A gente ainda tá com... Essa aqui acho que é a última batalha. É a última batalha do buff do acampamento. Só que repara que aquele buff de 30% de dano, se eu não me engano, é pra sempre, tá? Tipo, é até acampar. Beleza? Mas eu não sei se ele vai desaparecer ou não, por conta daquele uma rodada. Nós vamos descobrir se isso aí foi mudado ou não, tá? Então, pino enfocado no Jesse. Beleza? Enfraquecer preso. Normal. Continuar batendo no Gol. De novo, dano nos dois. O Gol já tá com 12 de bleed, ele tem 15 de vida. Então, aqui agora é o seguinte. A velocidade do Gol é 6. A velocidade... O Jester já agiu, tá? Então, eu tenho que matar o Gol, senão ele vai bater e pôr estresse em todo mundo. Tá? O Gol tá morto no bleed. Uma vitória. Talvez o ponto de mudança. Eu honestamente acho esse grupo aqui que eu montei pra vocês o grupo mais forte do jogo inteiro, tá, gente? Tipo, não tem absolutamente nada que esse grupo aqui não é capaz de fazer. Ele mata qualquer chefe sem muita dificuldade, tá? Beleza você? Vamos dar uma olhada no estresse. Ele tá com 36. Começar a tirar o próprio estresse dele um pouco. Dá um release em diário? Não precisa, release focado. Tá? Tá morto? E já é. Beleza, vamos arrumar espaço. Tocha. Jogar a tocha fora. Pegar você. O que nós vamos jogar fora agora? Bandagem. Pegar o olho. Vambora. Beleza, lutinha simples, tá? Tipo, padrão, nada de especial. É... Vamos começar batendo nele. Geralmente ela consegue dar um one shot lá atrás, mesmo sem os buffs de acampamento. Tal, e o buff de 30% de dano permaneceu. Então aqui agora, vamos usar o colher. Ela, mata ele pra mim. Tá? Que foi um erro meu, eu devia ter dado o hit da Vestal aqui atrás. Só pra garantir. Vocês vão entender o porquê agora. Tá? Porque o dano aqui é 14 a 26, então tem uma chance de não matar a conchote. Tá? Ou ela pode dar esquiva, né? Que é o que ela sempre faz. Tipo, mesmo a chance sendo, sei lá, 12%, ela sempre dá esquiva em mim. Não tem problema. Jester tá aí pra isso. Beleza? Vou dar um Battle Ballad pra todo mundo agir mais rápido. A gente vê se a gente mata ela antes dela agir de novo. Na verdade ela já tinha agido, né? Foi um mistake meu ali. Criticozinho na boca. Beleza, tá? Eu podia tirar o bleed dela, mas eu preciso matar aqui atrás. Crítico de 38. Tá? É você. Vamos matar esse cara aqui na frente. Tá? 15 a 29 o dano. Uma só. Vestal. Cura aqui na frente. Beleza? Agora ela pode se dar ao luxo de tirar o próprio bleed. E além de tirar o bleed, tá galera? Essa habilidade, ela coloca precisão e dano, tá? No personagem. Então não é desperdiçado o turno pra você tirar a bleed. Tá? O Infernal, o Relyon, é um dos personagens... É um 12 não. Ele é o personagem mais forte do Dark Knight Dungeon inteiro. Tá? Então, sei lá. Vamos fazer dano, né? Porque não tem nada melhor pra fazer. Com ela, vamos dar um stun pra gente ganhar uns turnos e poder tirar um pouquinho do estresse. Tirar o estresse com o próprio gesto. Beleza? Com ela, só matar. Quase fácil. Beleza? Lê a página. Tá? Quem quiser ler, só dá pausa, tá gente? Que nessa altura do campeonato eu acho que eu já li todas as páginas pra vocês. Então, tá aí. É... Vamos ver o que mais que a gente pode abrir mão aqui pra levar espaço de alguma coisa útil ou não. É... As ervas. Deixa eu ver o que que esse Curio aí no fundo faz. Só pra eu não fazer besteira. Ah tá, ela é outro Curio OP de... Não serve pra nada. Tá? Então, eu vou jogar isso aqui fora. Vou pegar a gema, jogar fora. Tá? Eu vou pegar o bônus com ela, pra ela poder matar a fileira traseira. Tá? Então, a gente ganhou mais um bônusinho aí de... Dano até acampar. Crítico, né? Na verdade. Tudo bem. Ah, o que mais? Vamos continuar pra cá. Pegar o saco. Focha. Batalha de sala. Beleza, lutinha do Sinatauro. Agora sem os buffs OPs. Então, vamos começar com o Battle Ballard. Aumentar a velocidade do pessoal o máximo possível pra gente agir antes do Sinatauro sempre. E melhorar a velocidade do Sinatauro. Você, tá? 15 a 29. Foi o 29. Tá dead. Tá? Ela. Eu vou dar um hit aqui. Você, mata ele pra mim. Confidence surge quando o inimigo crumple. Tá? Enquanto ele não der o Trot Retreat, tá tranquilo. Porque ele não dá a Pig Spear do Rank 1. Então, só começar com o Sinatauro. O Sinatauro era um inimigo bem mais perigoso antigamente, tá gente? A Red Hook deu uma nerfada nele. Porque ele tava forte demais. Tá? Então, hoje ele é bem mais tranquilo do que ele era. Se ele der o Trot Retreat, é que a gente tem que começar a se preocupar. Aí é só você destruir os dois corpos que acabou. Tá, recuí em Trot. Essa skill aí. Aí agora os nossos Relions tem que bater nos dois corpos. O Jester tá dando o buff de velocidade. Muito provavelmente eles vão agir antes do Sinatauro agir. Tá? Então, é só você pegar. Pankar um corpo. Tá? Com a Vestal, eu acho que ela já consegue matar o outro. Já, já consegue. Beleza. Acabou. Ele não vai dar o Pig Spear porque ele tá no Rank 1 de novo. Ele não pode dar a skill nesse Rank. E acabou. Tá? Ele vai ficar usando essas skills dele aí. Que são skills comuns de personagem Rank 2. Tá? Sem segredo. Dá até pra aproveitar e tirar um pouquinho de estresse. Porque agora que não tem mais corpo, ele vai ficar só dando essas skills bobinhas. Tá? Uma das coisas que eles mudaram é que antigamente, se ele estivesse nessa situação, ele só ficava dando recuo em Trot e não fazia dano nenhum no grupo. Tá? Foi por isso que ele foi mudado. Beleza? Mas agora que vocês sabem a mecânica dele, vocês viram o quão bobo ele é. Tá? É um chefe totalmente fácil. Segredo. Jester. Tá? É só trazer um Jester que ele é um chefe trivial. Beleza? Eu vou jogar as gemas fora, tá gente? De novo, eu tô precisando muito mais de Harloon do que de dinheiro, vamos dizer dessa maneira. É... O que mais que nós podemos fazer aqui agora? Só porque eu falei isso, né? A gente já fez scout da dungeon inteira? Já. Então essas pás aqui não servem pra mais nada. Podemos jogá-la fora. Podemos pegar aqui. A gente já sabe que também não tem sala secreta. Então a gente pode usar a chave pra abrir esse último baú. Beleza? Pegar o Harloon. Vamos ver se a gente acha espaço pra pôr esse. E eu vou me odiar por isso, mas eu vou jogar... Aliás, antes. Uso o cérebro, Vanguard. Batalha de sala com objeto, batalha de sala com objeto. Tá, eu vou arriscar, tá gente? Perder um Quirk. Um negócio de remover Quirk pra pegar o Harloon. Porque de novo a gente tá fazendo um run de Harloon. Tá? Então, se eu não me engano, eu tô aqui. É isso? É isso. Esse objeto aqui, a gente já tinha olhado ele na hora que a gente subiu aqui, certo? Espero que sim. Então, vamos pra cá. Senão ele vai ficar pra trás, porque eu não vou dar essa volta. Tá? Pegamos Scout. Beleza? Mais algumas batalhas de sala. Quantas tochas eu ainda tenho? Seis, tá tranquilo. Fome. Beleza? A gente pode sentir fome mais uma vez só. Porque um dos meus Helions tem tênia. Então, tem que tomar cuidado aqui com o quanto eu vou abusar disso. Beleza? Mas batalha é fácil. Tchau. Então, gente, assim, honestamente falando pra vocês, se eu estiver jogando sozinho, tá? Geralmente o grupo que eu pego é um monte de Helion, um monte de Jester e um monte de Vestal, tá? Às vezes eu pego um Bounty Hunter e um Ocultista e um Arbalest só pra variar um pouco. Mas a grande verdade das coisas é que tem muito pouco grupo melhor do que isso aqui que eu tô trazendo pra vocês, tá? É... beleza? Helions em Diária. E cês tão vendo, né? Tipo, a força disso aqui. Eu não tô nem pensando. Eu só tô clicando e explodindo tudo, tá? O Helion é um personagem forte demais. Porque ele tem muito dano, consegue acertar a row 1, 2, 3 e 4. E ele ainda não é um personagem fraco em termos de vida. Tá certo? Então, ele faz tudo muito bem. É o mesmo caso do Bounty Hunter. O Bounty Hunter tem a vantagem de poder stunar os NPCs. Tem alguns NPCs do jogo que são os pontos fracos, inclusive, do Helion, que eles precisam ser stunados, tá? O Helion não pode fazer isso. Beleza? Então, vamos dar um instanzinho nele aqui pra gente milkar um pouco a luta. Deixa o HP da galera. Beleza? Falta estresse ali. Falta só um, que é um Battle Ballad. Pagir mais rápido. Bater normal. Não precisa ficar usando o efeito Blitz nesse cara. Apesar dele ter proteção, meio que tanto faz. Tipo, não dá tempo do sangramento fazer o efeito. É melhor bater logo. Beleza? Isso aí pode deixar pra trás. Mas uma vitória. Não é uma fila. Vamos ver o que esse Curio fazia. Exato. Dá outro buff de dano, como se a gente já não estivesse precisando de mais um. Então, vamos lá. Agora a gente tá com um buff de 30% de dano, 28% de precisão, 14% de crítico e 4% de velocidade. E sim, eu sei também, tá gente? Que eu tô dando super sorte nos buffs. Mas vai por mim. Mesmo que não estivesse dando, a gente ainda encontrou outro keg que eu joguei fora o bagulhinho. Mas, de novo, tanto faz. Tá. Elyon é forte assim mesmo. Tá. Não desconsidera o poder do Elyon, não. Beleza, Battle Ballad? Tentagem mais rápida possível. Beleza. Aqui agora a gente tem duas opções. Ou a gente tenta nuca o Gol, ou a gente tenta explodir esses caras. Tá. Então, eu vou explodir esses caras só pra variar um pouco. Tá, a luta. Lançamento de crânio, eu já falei pra vocês. É a skill doída do Gol, tá. Isso aí no nível 6 dói muito mesmo. O Ranca, tipo, 3 quartos do HP e põe um estresse fenomenal em cima, tá. Então, vamos tirar já o estresse. Vamos deixar acumular. Até o Jester sofre um pouquinho pra tirar o estresse disso. Ok. Não usa o Cisne de Ferro, tá, gente. Usa o Se Sangrar em Gol. Porque Gol tem 40% de proteção. É melhor. O Abyss retornou, até o mais velho. O Abyss é o Cisne de Ferro. Bater com cortar fora. Ele já tá com 10 de dano. Então, isso aqui vai matar ele. Próximo turno dele, ele tá morto. Então, agora. Dá um Renin de Águia. Vai que pega um crítico, né. Eles estão curtirando o campeão. Bóls. Ok. É espaço. Dá pra levar essas pictures de alguma maneira. E a resposta é não, tá. Vai ter que ficar pra trás. Paciência. A gente já tá bem no finzinho da dungeon. Não vale a pena eu jogar ouro ou alguma outra coisa fora. Por causa disso. Tá. Luta fácil. Então, vamos começar batendo nele. Não tem por que bater no segundo, porque o Relion mata ele com um shot. Esse Relion aqui. Esse outro Relion, se não errar, tá 90% de chance. Mata ela com um shot também. Ele aqui agora. É bom a gente começar a tirar o stress. E aí. Beleza. Deu o dodge. Tá. Ah, e outra coisa, tá. O Relion, além de tudo isso, ele ainda é uma classe de esquiva. Tá. Eu esqueci de falar esse pequeno detalhe pra vocês. Tá. Tipo, é o que eu falei. A classe não tem ponto fraco. É. Aqui tanto faz, tá. Tipo, bate sempre com o golpe cruel, porque a chance de crítica é mais alta. E você dá um shot desse jeito, às vezes. Tá. É. Tapa o olho astuto, não presta. É lixo. Tá. Não perde o tempo de vocês levando. Essa mesa aí. Eu não sei se dá alguma coisa se você não abrir. Tá. Dá doença. Abrir ela sem erva. A gente não tem a erva pra abrir, então deixa ela pra lá. Vamos fazer esses outros dois furios e a batalha que ficou na sala. E a gente termina a dungeon. Tá. Então, o mesmo esquema. Matar lá atrás. Tá morta pro sangramento. Você, quem que tá com mais estresse, ele. Então, vamos tirar. Ela, só bater. Tchau. Aliás, nem precisa. Golpe cruel é melhor. Eu tenho mania de usar muito o se sangrar, porque é quase o que você sempre usa isso. A morte lentamente. Inforcível. Inforcível. Vamos tirar o estresse da Vestal. Quem agir primeiro mata? É ela. Ótimo. Já mata e vai furar o HP. Então tá aí. Pegar o loot. A gente sabe agora que não tem mais nada que a gente vai usar pra pegar o trete, então não tem por que carregar as tochas, tá? Joga a tocha fora. Pega a esmeralda. Vem aqui. Vamos ver se às vezes vem alguma coisa extra. Não veio. Veio só outra tocha. Só acender. Vê se tem alguém precisando de comida, não. Só terminar. GG, tá? Então tá aí. A do boss com personagem nível 3. É aquele mesmo esquema que eu falei pra vocês no começo da semana, tá gente? Se você tem os personagens certos, é muito, 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 muito fácil fazer os bosses desse jogo. Todos eles. Igual. Ah, Vanguard, você pegou, sei lá, o... O... O chambler. Com esse grupo, o chambler vira areia, tá? Pra esse grupo aqui. Esse aqui é o grupo mais forte do jogo pra matar o chambler. Tá? Mesma coisa. Se você falar que não, toro a covestal pro ocultista. Beleza? Você limpa o chambler. Você limpa o chão com o chambler. Quando eu tô farmando as trinkets ancestrais, eu geralmente pego um grupo nível 6, claro. Eu coloco dois relions com o anel da lua e a trinket do relion. Pego o ocultista e eu coloco um gester. Tá? E, tipo, eu faço a dungeon normal. Na hora que acaba a dungeon, eu fico passeando nela com a rana no escuro até o chambler aparecer. Mato ele e pego uma trinket ancestral. Tá? Vocês ainda vão ver eu fazendo isso. E o mais importante, a gente pegou um cristal purificador e agora o ocultista faz as coisas de ocultista. Beleza? Pode fazer o level up à vontade. Porque é o seguinte. A maior força do cristal purificador, além dele ser o item mais OP do universo pra você poder fazer a sereia, ele tira a chance das suas habilidades de sangramento. E o healing do ocultista é uma habilidade de sangramento. Então, aquele 70% que ela tem de base cai em 25% do valor. Tá? Então, essa que é a sacada. Pegamos pouco ouro, mas pegamos uma caralhada de Harlun, tá? Que era o foco ali. Beleza? Passamos pra nível 4 os nossos dois relions. Perfeito? A gente vai usar eles pra fazer o barão. E acho que não preciso explicar pra vocês o porquê, né? Porque, tipo, não dá pra ser muito mais forte do que isso. Beleza. Substituiu o perito e armadura... O boxeador, ótimo, tá? Perito e armadura só serve pra fazer upgrade. Não tem nenhum outro uso. É uma habilidade boa, mas... Quanto mais perto do nível 6 você tá, pior ela vai ficando. Temente a Deus é inútil. Nervoso, 10% de dano de estresse pra esse grupo aqui também não é tão ruim assim. Beleza? Então, voltar à cidade. E tá aí pra você, tá, gente? Agora eu mostrei pra vocês direito como é que faz o Príncipe Suíno, tá? Narrando o nível 6 eu vou mostrar pra vocês como é que faz com as trinkets ideais. Tá certo? Mas o grupo ideal é isso aí que vocês viram, beleza? Se quiser trocar vestal pelo ocultista, porque você gosta mais do ocultista, vontade. Mas eu honestamente não vejo porquê. Eu acho que só deixa com mais RNG o jogo. Beleza? Então, tá aí pra vocês. E disclaimer pro pessoal que eu sei que vai escrever tudo isso nos comentários. Eu sei que eu tava com 15% extra de dano pra fazer por causa do evento. Acredito, eu não ia ter feito diferença nenhuma, tá? Eu sei que eu dei sorte e peguei um monte de trinket que faz mais dano, mas eu também não tava com as habilidades de acampamento que dão mais chance de crítico e essas coisas que eu podia ter comprado, tá? Então, uma coisa compensou a outra, beleza? E, tipo, 15% de dano era um golpe a mais nele, que era bem óbvio que aquele grupo ali conseguia fazer, tá? Então, guarda esses comentários pra você pra querer falar que mínimo e máximo. E, de novo, se você tem uma ideia de um grupo que é melhor pra fazer o Príncipe Suíno do que esse, deixa nos comentários. Eu mais do que quero ler, porque eu não sei tudo desse jogo. Eu já cansei de falar isso pra vocês. É sempre bom ver a opinião de quem joga o jogo pra valer também. Tem muito cara aí que joga melhor do que eu. É bom saber as coisas, tá? A única coisa que eu não quero é expoilt, tá? Tipo, é party quebrada igual a party que o pessoal usa pra fazer, tipo, a Darkest Dungeon na semana 16, que eles ficam pondo virtude nos quatro personagens usando expoilt de trinket, fazer a Condessa usando 3 Man-Hat Arms e usando expoilt de skill de acampamento, porque isso aí não é jogar o jogo, isso aí é usar as mecânicas do jogo pra quebrar ele, tá? Tô falando de grupos sólidos que não quebram o jogo de maneira nenhuma, beleza? Então é isso. Vamos ver se veio alguma trinket decente, tá? Essa trinket eu lembro dela por algum motivo. 5% de crítico de corpo a corpo, 5% de precisão, beleza? Olha, essa trinket aqui não é ruim não, tá, gente? 5% de crítico e 5% de precisão, pro Leper, isso aqui não é nada mal, tá? Tipo, é muito difícil você conseguir um item que dá tanto crítico assim, beleza? 10% de chance de habilidade de penalidade, pra tirar um de velocidade também não é ruim, quem quiser comprar à vontade. Vamos ver a carruagem, se veio, e não, não veio, tá, o personagem que eu queria. Vanguard, que personagem que você queria? Eu tô procurando um Gester, tá? É, vamos ver agora. Tá, a gente precisa conversar um pouco. O grupo que eu tô querendo trazer, tá, gente, pra fazer o primeiro nível do Pátio Real é um soldado, tá, que é o padrinho Chuck Norris, ele é um dos caras, com certeza. Uma das vestais, tanto faz qual delas. Eu queria trazer um Gester, que não existe ainda, e trazer esse Herbaleste aqui, que a gente precisa subir ele, já que o Mac morreu. Tá, então isso aí é o grupo do Pátio Real, do primeiro pátio. O segundo chefe, que é o Barão, tá, é o grupo que vocês viram agora, com certeza é ele, tá. O Trabalho em Pedra, eu ainda não sei o que que eu vou fazer com o Trabalho em Pedra, tá, porque o Trabalho em Pedra é uma desgreta que depende de você pegar as porcarias das trinquedas deles pra ele ser fácil. E a Condessa, eu tô pensando em trazer o grupo da Cove pra fazer ela, porque ele é um grupo que tem uma quantidade de dó de absurda. Vanguard, qual que é o grupo da Cove? É o Motumbinho, tá, que é um, como é que ele chama, um bandido, é uma Ladra da Cova, é um Ocultista e um Mestre dos Cães, tá, porque é um grupo que tem uma quantidade de dó de extrema, e eu honestamente não vejo como fazer a Condessa sem ser com um grupo com dó de absurdo, tá, porque ela é extremamente desbalanceada, aquele chefe, tá, ela não, nem esse grupo meu dos dois Relions com Jester e Ocultista é capaz de matar ela com certa facilidade, tá, tipo, eu acho que esse grupo waipa nela, beleza, então eu preciso ficar esperto pra não deixar esses caras passarem de nível pra gente não perder o nível do Pátio Real, porque o Barão é dificuldade média, o Trabalho em Pedra eu não sei que dificuldade que tá, porque eles vivem mudando isso, e eu fiz ele na época que ele era dificuldade vermelha, a Condessa eu tenho certeza que é vermelha, e o Crocodilo, óbvio, ele tá aqui, tá, é a dificuldade branca, beleza? Eu nunca tinha visto essa trinquete, o que ela faz? Chance de penalidade, velocidade, se está na posição 1, 10 esquiva na posição, é, pra variar mais uma trinquete bosta. Vamos ver o que a gente vai fazer, tá, o Caldeirão não é o que eu tô atrás, isso não é o que eu tô atrás, mas, outro Anel da Lua, bem provável que é o que a gente vai fazer, não, a gente não tem grupo ainda pra fazer isso, não compensa, isso aqui o que que é? Não compensa, não compensa, e a Locket do Abominação, que é uma Locket interessante de pegar pra poder começar a trazer o Thiago pra fazer as coisas, tá, gente? Reduzir o estresse que o grupo sofre pra Abominação não é nada ruim, tá, é uma ideia muito boa. Mas, considerando as opções que eu tô tendo, tá, eu tô inclinado a trazer aqui e pegar logo o terceiro Anel da Lua, beleza? Que aí a gente pode já deixar tudo prontinho pra começar a farmar o Chambler, beleza? Precisão e dano contra o Chambler é fundamental, mas eu não sei, tá, então eu não vou prometer grupo pra segunda-feira, mesmo porque eu nem sei se eu vou estar com o computador segunda-feira, deixa eu falar isso pro pessoal hardcore, o meu computador tá dando erro de HD, tá, gente? Tipo, nada de normal, não vai queimar nos próximos duas, três semanas, é tranquilinho, ele tá só dando erro de arquivo de paginação, isso aí é um dos indícios que o seu HD tá desistindo. Então, semana que vem, eu vou levar o computador pro conserto, eu vou comprar dois HDs novos, tá, inclusive eu queria agradecer muito o pessoal do Padrinho, porque esse dinheiro tá saindo do bolso deles, senão eu ia ter que dar um tempo, porque eu tô de mudança, eu não posso gastar dinheiro agora, tá, isso aí é dinheiro que eu deixo separado mesmo pro computador, então, muito obrigado pessoal do Padrinho, isso daqui te dão de eu continuar a culpa de vocês, e eu vou pedir pro cara colocar dois HDs de um Tera e pôr eles em rede zero, pra, tipo, pelo que eu entendi, tá, gente, eu posso estar falando pelo Anos agora, porque eu ainda não acabei minha pesquisa, quando você coloca a rede zero, o HD um é o espelho do outro, se um HD der pau, o outro HD assume, tá, pelo que eu entendi é isso, porque muito dos stutterings que vocês estão vendo da minha gravação, de ficar dando esses mini tranquinhos, é a porcaria do Windows fazendo coisas de Windows, acessando arquivo de paginação, corrigindo arquivo de paginação, e toda vez que ele faz isso, ele é super egoísta com o recurso, ele dá uma travadinha no programa de gravação, então, se tiver duas porcarias de HD, não é possível que isso vai continuar, tá, porque eu não vou pôr um SSD pro Windows, porque, tipo, todo técnico que eu já conversei sobre isso, tá, meus amigos que tem Windows assim, fala, cara, se você pôr um SSD no Windows, primeiro, você precisa de um SSD de 512GB, e isso custa uma fortuna, tá, é muito mais caro do que dois HDs em rede zero, e a velocidade não é tão mais alta assim, e a vida útil do HD vai lá pro chão, porque o Windows não para de ler HD, é o tempo inteiro lendo, eu sei porque eu tenho HD normal, eu fico o tempo inteirinho vendo a agulha dele, fazendo barulhinho de leitura, tá, então, se semana que vem não tiver Darkest Dungeon, tá, semana que vem volta, tá, então, tipo, talvez eu pare por 7 dias pra poder dar essa manutenção no computador, mas eu garanto que volta, eu vou fazer o que eu puder, igual, hoje é dia 20, 28, tá, eu tô gravando isso aqui domingo, eu vou tentar já editar, já pôr no ar todos esses vídeos segunda-feira, e agendar eles, pra não precisar ficar sem vídeo pra vocês na semana que vem, se eu ver que não dá, a gente vai ficar pelo menos uns dois dias sem, tá certo, então, brigadasso pro pessoal do Padrinho, tá, vocês estão salvando a vida do canal, e, é isso, tá, então, vamos acabar, enquanto eu já falei pra caralho, né, vamos fazer a lição de casa, e colocar o pessoal aqui, que a gente precisa travar as coisas que precisam ser travadas, porque eu tô deixando um monte de coisa errada aqui, tá, então vamos dar uma olhadinha em todo mundo, um por um, tá, eu vou ordenar por nível, pra já aprender quem tá precisando mais, tá, bom, Madre de Cocotá, como eu já falei pra vocês, pele dura, tá, não me interessa o preço, isso aqui sempre tem que ser travado, vamos ver agora as doenças, Letargia, Letargia era o que? Velocidade, não é tão essencial, Vertigem também não é tão essencial, o Joãozinho e o senhor, escorbuto, tá, escorbuto é uma das piores doenças do jogo, vamos tirar ela, tá, e vamos ver se tem mais alguém com doença, senão a gente tira dos dois lá de cima, beleza, vamos tirar do Reynolds, tá, só por ordem de ele ser nível mais alto, e é isso, ok, vamos ver se deu pra gente fazer o upgrade de mais algum lugar, do Ferreira eu já vi que não, a guilda eu duvido que deu, mas não custa nada olhar, também não, beleza, é isso, e a carruagem, tá bom, a gente já pegou todos os personagens que queriam, não, ainda tá faltando um jester, né, que de novo, eu não vejo porque fazer upgrade de rede de carruagem agora, tá gente, porque eventualmente um jester vai aparecer aqui, na hora que ele aparecer eu pego ele e tá tudo certo, a gente tem pelo menos alguém, é, pra poder tirar estresse aqui, porque ficar fazendo dungeon sem ninguém pra tirar estresse vai ser pesado, tá, e não, a gente não tem, isso vai ser divertido, vocês vão gostar de ver eu fazendo dungeon sem ninguém pra tirar estresse, pra tirar estresse, paciência, a vida é assim mesmo, ah, e outra coisa, tá, agora a gente pegou uma segunda cópia de distrito, o que significa que assim que for possível, a gente já pode fazer já a parte do, talvez eu opte por fazer o celeiro e o cartógrafo juntos, tá, o celeiro é muito bom, tá, a gente economiza bastante dinheiro, se bem que a gente tá ficando sempre com tanto dinheiro, que talvez fazer o banco seja mais interessante, o problema de fazer o banco é que o banco consome retratos, e retratos usa pra fazer os upgrades da guilda, então eu não sei, tá, mas de novo, eu ainda mantenho que esses três aqui são os três que vocês têm que focar em fazer, se vocês sabem o que tá fazendo, o que vocês estão fazendo no jogo, beleza? Então, minha opinião, tá, você pode discordar, é um direito seu, e é isso, tá gente, então, muito obrigado pela audiência de vocês, e eu vejo vocês no próximo episódio de Darkest Dungeon, aquele abraço, galera. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri